Música Alô? Quem tá falando? Oi? Dayane Oi Dayane Seja bem-vinda, quem tá com você em casa? As minhas filhas Suas filhas, quantas filhas você tem? Sim Duas Duas meninas? Sim A gente tem uma bicicleta infantil, né Shibé? A gente tem uma bicicleta infantil Tem uma adulta e uma infantil Dayane, você trabalha com o que, Dayane? Com vendas Com vendas Sim E você tá falando de qual bairro da nossa cidade? Cidade Operária Alô Operária, aquele abraço carinhoso Pra todos vocês, seja bem-vinda Minha luz Você já tem um número aí na sua mente? Eu tenho 10 Número 10 5 É isso mesmo? 5 Meu assistente Para os assuntos da árvore de Natal Mal, mal, mel Dayane As crianças que escolheram o 10 ou foi você? Minha sogra Foi tua sogra? Foi Não quer pedir um conselho pras crianças? Não quer pedir um conselho pras crianças? Ela é que eu vou fazer com ela Você quer o 10? Você quer o 10? É Beleza Beleza Beleza, beleza Beleza Isso é um ritual que eu faço Você quer pro DJ abrir a caixa? Se eu tiver Você gosta se eu tiver? Fala a verdade Gosto Gosto Muito Muito Você não acha ele muito sério, não? Mais ou menos Precisa dar uma relaxada, né? Já falei isso pra ele É Tô nervosa aqui É, ele é sempre sério, né? Garota, eu vou olhar sua caixa, tá? Eu vou olhar sua caixa, ok? Tá bom Eu e Mal Mal juntos Então você vai olhar pra... É, a gente vai olhar o seu presente e se olhar E aí você diz, tá? Um, dois, três e... Tá bom O que que você achou da minha expressão? Mais ou menos Mais ou menos? Que idade? Você tem alguma... Você tem uma ideia da idade do Zajibé? A idade? É E foi feliz Foi generosa contigo, viu? Questão de cabelo branco? Acertou? Minha amada, isso é... Isso aqui é... É Shibé BB Pode trocar essa caixa? Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos junta, vamos Oi, gente É meu último programa ao vivo Eu quero dar presente pra vocês Eu não quero dar chupetinha do Shibé BB Você quer? Você quer a chupetinha? Não Não, não Escolhe outra caixa, garota, vai Hoje quem manda que sou eu A Treze Que rapaz disse Ah, foi o bandinho, né? Ai, papai, meu Deus do céu Deixa eu ver a cara do seu Shibé? Posso olhar? Olha, ela é pequenininha, tá vendo? Mas às vezes no pequenininho tem coisas boas, né amor? Vou olhar, tá? É Olha bem pra minha expressão, tá? Você quer pro Shibé olhar? Ai, tá Que? Olha tremor Aiéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeée webbriaбettajp!... Eu gosto muito de negociar, sabe? Eu sou boa no negócio Eu negoci, faço negoci, eu adoro Se a pessoa não pexincha, eu logo reclamo Eu digo, faça aí a sua proposta Eu quero comprar essa sua caixa, porra 20 reais, dai Não, eu quero a caixa Tem certeza? Mais 10 Ah, chupé, por que você tá fazendo eu andar esse tanto? Dá pra você ficar ali do meu lado? Ó, mais 10 pra ti Bora, trintinha Pode ter a meia Pode ter a meia do DJ? Pode Tem certeza? Como é que tá quente aí na operária? Tá, demais Você faturou um ventilador! Um ventilador! Ah, é a meia do DJ! É a meia do DJ!